Festival Ravilau, a nessa promoção FATEM Turismo e Railaram, o de atrai turista internacional. Presidente e Comissão Organizadora Festival Ravilau, Mariano Assona Missabino Antetem, Festival Ravilau NB inicia-se a presidência da República, no reto na apoio-se ao governo, a nessa política ida onde promove FATEM Turismo e Railaram. FATEM Turismo e Railaram Barak Tebas, no governo precisa promover, onde ele atrai turista internacional no local de Sirama e visita. Tama Turismo e Moço Biliatama receita para o Estado. Ravilau Nian, pronto, o Ita prepara, Ita caraca promove, Ita é a paisagem, Ita é o fogo, se não é que é capaz. Ita é o fogo Barak, nem vem aqui, não dá força para Ita e é tempo de resistência. O Ita é o fogo, não dá força para Ita, não dá força para Ita, não dá força para Ita. E o turismo, não dá força para Ita, não dá força para Ita, não dá força para Ita. E tem história, nem vem com a parte Ita. E temos turismo culinário, tem em hoje, não vem aqui Ita, e precisa promover Ita. Nem Airentolo, nem vem aqui, setor produtivo, nem vem aqui, tá, tem marca Ita, tem plano estratégico, e tem desenvolvimento Ita. A Sanami reconhece a infraestrutura para a falta de turismo, se irá regalar quase cidadã, mas é o mandato do Governo da Cia, se é prioridade para a infraestrutura aqui, não é? Sim, Ita é a estrada nacional, quase que remata, agora estamos na estrada regional, e se vai na estrada rural. Os turistas, Ita é a falta de paisagem, um grupo que não é capaz, ligam para as estradas rurais. Por exemplo, a viagem, não vem aqui, não vem vem aqui, não vem aqui, eu nem vem aqui, tem prioridade de estrada, tem que as áreas categorias, nasional, regional e depois municipal e depois para o o rurais. Então, nem aqui, está a saída, não vem aqui, não vem, não vem aqui, está recomendação aqui, simu, tem que essa ideia na Fátim, promover essa mudança, não vem aqui, lá,とか, tem que essa ideia de fazer, e tem que fazer a Fátim, e tem que fazer a Fátim, O Lubuquida é reunião, então tem conserva de dia, e então se ralotam uma Lubuquida. Também é uma louça também para o hotel, é mais uma neve, uma tradicional. Festival Rabi Lau, abertura russa e presidente da república, do Zé Ramos Horta e a quarta Kalan, no Encerra e a sexta Kalan, semana né. Festival Rabi Lau Nê Hotema, promoção turismo para Timor-Leste, o de ralo celebração vibrante para a raza cultural, tradição, no beleza natural Timor-Leste Nyen. Agostinho da Costa, Santina Simões, GM.